Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, imagine pegar o maior drop que teve até hoje, né, da Uniswap, como você já sabe, né, teve gente que chegou a ganhar até 500 mil reais, né, vou mostrar pra vocês como sim, pessoal, isso aqui, galera, ó, Uniswap em 2020, quando lançou, né, 400 tokens, né, pessoal, o pessoal ganhou, deu 5.800 reais no dia, né, no dia, mas aqueles que segurou depois de 6 meses, né, galera, virou, viu valendo o que? 585 mil reais, então quer dizer, high drop é isso mesmo, então quer dizer, o maior drop até hoje que eu já vi foi da Uniswap, né, e agora a Uniswap lançou o que? Uma L2, né, galera, olha aqui, a Unichain, pessoal, olha aqui, no Twitter deles, oficial, Unichain, né, foi lançado, eles mesmo postou, isso aqui é o Twitter deles, oficial, e aí postou aqui embaixo sobre a Unichain, né, galera, então quer dizer, imagine o airdrop que vão pagar, né, galera, mas você tem que fazer o que? Muita interações, né, muita interações, vamos clicar aqui na Unichain, né, e quem chega primeiro bebe o que? Água limpa, né, pessoal, isso aqui é Unichain, oficial, verificado, né, então pra vocês verem aí, tá, olha aí, e quem postou nada mais, nada menos, o Twitter foi quem? A Uniswap, né, galera, então tá aí, e vamos pro que interessa, primeiro passo que você tem que fazer, né, como você já sabe, isso aqui, ó, 585 mil reais a pessoa ganhou, né, galera, um dos maiores airdrops, teve outros airdrops que pagou média de 30 mil, né, e a gente sempre traz novidades pra vocês, por isso foca em airdrops grande, mas vamos pro que interessa, os links vai tá tudo abaixo do vídeo, tá, do YouTube, e também vou deixar o grupo do Telegram, tá, somente de airdrop, beleza, vamos pro que interessa, esse aqui, você vai pegar o que? os falsete, né, pessoal, ó, rede Cepolia, o link tranquilo, né, esse aqui é direto aí, é muito simples, você vai conectar a sua wallet, coloquei o wallet, e recebe o 0.05 Cepolia Ethereum, né, eu não posso fazer hoje, por quê? Porque eu já fiz, é uma vez por dia, né, então o primeiro passo é esse, vai conectar a rede Cepolia, e na sua metamask aí, coloca a sua carteira e receba a sua Cepolia, beleza? Então o primeiro passo é esse, o segundo passo é o quê? Bridge, né, a gente tem que fazer muito bridge nessa super bridge, que é da própria Unichain, né, primeiro passo, como que você já fez, né, a Cepolia lá, já ganhou alguns tokens, vamos fazer um depósito, muito simples aqui, o passo a passo, por isso que eu falo, siga o canal, deixa o seu like, que muitas coisas a gente tá trazendo novidades aqui, lembrando, você tem que ter Ethereum aí, né, claro que é tudo gratuito, né, você tem que ter aí na rede Cepolia, ó, vou mudar pra rede Cepolia, e aí a gente vai fazer essas interações, quanto mais interações vocês fazerem melhor, né, lembrando, lembrando que demora uns minutinhos, tá, galera, demora uns minutos mesmo, é normal, tá, ó, iniciar o depósito agora, e aí fica rodando aqui embaixo, olha o tanto que eu já fiz de interações, quando você clica aqui embaixo, olha, é normal, porque a testnet, ó, tudo isso já foi feito, tá, e aí, ó, o que eu acabei de fazer agora já tá aqui, ó, ele não mostra pra vocês, ele mostra aqui embaixo carregando, você já pode ir pro próximo, tá, e aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o universo, né, ó, retirar, vou clicar em retirar agora e fazer o inverso, já tá ali, retirar, né, então você vai fazendo isso aqui diariamente, tá, porque vai contar o quê? As transações. Agora vai trocar de rede também, ó, tá aqui, ó, trocar rede, Unichain, né, mas vamos pra cima. É o que fala, quanto mais transações, pessoal, você pega um airdrop desse aí, a Uniswap é uma das redes mais ricas do mundo, então imagine quantos que ele não pode remunerar você aí, né, então é o que eu falo, e quem chegou agora vai ser beneficiado, né, os primeiros no Uniswap, esse airdrop não tem nem 10 dias, galera, nem 10 dias que lançou, então quer dizer, sempre eles dão benefício pra quem tem primeiro, ó, retirada em andamento, né, galera, e aí você tem que aprovar, vem aqui e aprova, muito simples, né, e você faz isso diariamente, né, diariamente, quanto mais transações você tiver, melhor vocês vão estar pra ganhar airdrop no futuro. Pronto, já fizemos isso aqui, agora vamos pra essa rede, né, a outro, né, galera, a gente vai fazer um deploy aqui, muito simples, é o que eu falo, pessoal, e essa rede aqui também, pessoal, você pode fazer compra e venda de tokens aqui, muito, eu tô usando só ela agora, por quê? Porque vai ter um airdrop no futuro, né, e aqui também eles falam do airdrop aí de quem dá o airdrop mais falado no momento da scroll, né, galera, então tá mostrando aí, então quem fazer swap, usar bridge nessa aqui, vai estar qualificado a ganhar airdrop, né, então quer dizer, hoje eu só tô usando ela por quê? Porque aqui você faz de tudo, né, então hoje vai ser uma das maiores aí do mundo, dessa aqui, então você vai ganhar, você faz bridge, faz tudo, né, mas o passo agora é a deploy, né, então vamos fazer o quê? Você vai conectar em qual que você quer fazer, a Unichain, ó, tem várias aqui, você clica na que você quer, ó, a gente vai fazer na Unichain, e aí, basic mod, vamos clicar aqui, eu já fiz, né, galera, eu já fiz, mas vamos ver se eu posso fazer novamente, eu já fiz várias vezes, né, mas pra mostrar o vídeo pra vocês aqui, ó, aí demora uns minutinhos, tá, pra confirmar, ó, o deploy, ó, da Unichain, ó, já fiz, ó, já tá aqui, ó, já tá feito, né, e agora qual é o segundo passo? O segundo passo que eu vou fazer é isso aqui, ó, errei C20 mod, né, então vamos fazer isso aqui agora, ó, o quê que é aqui? Você vai criar um nome, né, você escolhe o nome que você quer, vamos colocar aqui, ó, test, test money, e aí vamos criar um outro agora aqui, ó, deploy, né, então o segundo, isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal, sem isso aqui você perde uma grande chance de estar bem ranqueado, porque 90% não tá fazendo o deploy, né, 90%, então quando você fazer isso aí, aí sim você vai estar lá nos topos, ó, aí vai ter duas, duas, quando a gente fazer, eu já fiz um, já fiz dois, né, demora uns minutinhos, isso aqui é normal, tá, já foi feito, ó, já reconheceu tudo aqui, né, e isso que é bacana, galera, por isso que eu falo, usa essa daqui, todas as transações que você for usar, na hora que eu queria fazer esse swap, aqui já foi feito tudo, né, mas só vou mostrar pro passo, ó, o bridge aqui, você pode fazer um bridge também, porém aqui a gente não vai fazer mais nada aqui, né, já foi feito, olha isso aqui, ó, da scroll, quem usa isso aqui, o pessoal vai ganhar o quê? A drop, galera, no futuro, então usa essa rede, ela é muito forte, né, muito forte mesmo, então é o que eu quero dizer, é o que eu falo, quem chega primeiro, bebe água limpa, ó, todas as redes aqui, você pode usar tudo aqui, ó, todas, e também tem testnet, todas que você querer usar, e você também pode usar testnet, né, galera, então igual eu tô fazendo aqui, ó, é, eu coloquei, ó, você é polyunichainer, tô fazendo aqui agora, ó, então quer dizer, quanto mais contabilizar, melhor, mais ranqueado você tem, e a bridge tá acontecendo, olha que bacana, então você pode usar tanto testnet, também, pra comprar e vender qualquer token aqui, ó, tem mais em aberta, confirmar, então a gente estamos fazendo aqui, ó, essa aqui que eu estou fazendo aqui é um testnet, tá, mas eu uso mesmo pra comprar e vender tokens aqui, galera, é top demais, tá, fazer a bridge aqui, swap, é a melhor que tem, até porque vai ter um grande hardop que eles vão dar, né, e isso aqui que te ranqueia lá no topo, galera, essas coisas aqui, por quê? Porque a galera não faz, não faz, e aí quando você usa muito, é, essas transações que você faz aqui, ó, nessas brocketinhas aqui, aí sim você explode, olha aí, ó, já foi feito, ó, a bridge já foi feita, já foi contabilizada, tudo certo, então quer dizer, olha aí, galera, e aí eu tô usando o quê? Ó, testnet, tá, galera, testnet, então, o tanto testnet você pode usar essa aqui, tá, ó, várias outras aí, e a mainet aqui é onde você vai usar pra comprar mesmo, se eu tô, vender, né, tudo aqui, beleza? Mas, agora vamos pro próximo que interessa, é o quê, galera? Isso daqui. Aqui, ó, porque muita gente fala que não fica bem ranqueado na, ni test, ni testnet, né, na, na rede etéreo, aqui é um dos motivos aqui, ó, você vem na Uniswap, né, na rede Uniswap normal, conecta seu wallet, né, a Uniswap, vocês já sabem, né, onde vocês compram, vendem, você vem aqui nessa ferramentinha, né, e vai clicar aqui, ó, test mod, você tem que ativar isso aqui, ó, tá desativado, eu tenho que ativar, por quê? Pra tá liberado, é, 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 rede de teste pra gente fazer as transações, né, então, aqui que você fica bem ranqueado, 90% não sabe, né, que dá de fazer o, é, testnet aqui na Uniswap, né, então, aí, você vem aqui, aonde, aonde você vem, aqui, ó, aqui que tá o segredo, você vai vir nessa opçãozinha aqui, e vai colocar aqui, ó, Cepolia ou Unis, Unichainer, tanto faz, beleza? Conectou aqui, já tá no testnet, já tá liberado a testnet, e aí, você vai fazer as transações, qual o toque? E aí, você vai usar o que, pessoal? Esse aqui, ó, WTET, né, e aí, você vai fazer as transações, é aqui que a gente fica bem ranqueado, onde 90% não sabe, por quê? Na Uniswap, todas as transações contam, porém, aqui, a rede Ethereum, aqui, é caro, né, só que tem a testnet que dá de fazer, por isso que eu falo, agora você é seguidor do canal, você sabe isso daí, e aí, pessoal, esse vai ser um dos adóbitos que eu mais vou focar, tá? Até porque ele não tem referral, tá? A maioria de Yardop tem referral, aqui não tem, o que é referral? Indicações, aqui não tem, galera, pode ver que todos aí, nenhum tem referral, então, aqui, só vai ganhar mesmo quem tiver fazendo dentro da rede mesmo, olha aí, eu tô fazendo, ó, a rede Ethereum é caro, mas aqui tem testnet, galera, a maioria não sabe, olha aí, transações pendentes, já tá fazendo, quanto mais você fazer, mais você ganha, por quê? Porque é da Uniswap, né, galera? Ah, mas o seu tá preto, por que o seu tá preto? Isso aqui é porque eu coloquei, tá, galera? Se você querer, ó, já foi feito, se você querer mudar, só que, ó, só mudar aqui, ó, ó lá, aí fica branco, né, mas eu acostumei a usar preto, beleza? Aí é aqui mesmo. Então, já foi feito, já fez outra transação, né, o que que eu vou fazer aqui agora aqui? Vamos ver o inverso, eu consigo também, ó, ó lá, inverso, tá? Tá, agora eu vou mandar de, do Ethereum, né, pro Ethereum original. Quanto mais transações fazer, melhor. Aí, é onde a gente fica bem ranqueado, porque a maioria não faz, né, e aí não tem transações lá. Lembrando, tá, galera, é... Airdrop sempre usa uma carteira somente, airdrop, nunca uma carteira que tem seus tokens aí, tá, que você investe aí, beleza? Ó, transações, agora é só aguardar mais uma feita com sucesso e só usando isso aí. Lembrando que eu vou deixar todos os sites aí embaixo, tá? Todos os sites pra vocês aí, então não perca tempo não, galera. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá? E aí tem mais o próximo passo. Aqui é muito simples também, vou deixar o site pra vocês, vocês têm que conectar a sua wallet, né? E aí vocês vão vir aonde? Em token, tá? Agora você vai criar um token. É o que eu falo, muita pegadinha, o povo não sabe, por isso que... Por isso que muitos ganham muitos tokens e outros ganham pouco em airdrop, né? Porque uns fazem o macete e outros não sabem, né? Então aqui, ó, aqui é o por último, né? Você vai fazer isso aqui, você vai criar um token muito simples. Você vai vir aonde? Você vai vir aqui, ó. Deixa eu mostrar. Daí esse aqui, você vai vir em tokens, né? Tá escrito tokens aqui, ó. E aí você vai clicar onde? Deploy também, tá? Do token. Bom, clique aí. Vamos abrir aqui. Você vai criar um qualquer nome, tá? Quer ver, ó? Teste. Teste token. Teste token. Aí você vai criando. E aí vê lá embaixo se tem um nome criado. Não tem. Então é só clicar aqui, ó. Somente isso, tá? Ah, se você quer colocar forda, descrição, coloca. Mas não precisa, tá? Que é só um token. Vamos fazer o deploy, ó. Mais um. E aí a gente vai adicionar na metamask. Por isso que eu falo, pessoal, a gente fica bem ranqueado. Porque a maioria que faz... Airdrop faz só 20%, 30%. A gente não. A gente faz onde todo mundo erra, né? É aqui que vai diferenciar. Vai te jogar lá no topo, né? Por isso que segue o nosso canal. Que a gente sempre traz conteúdo top. E você fazendo isso, você vai estar bem ranqueadíssimo, tá? E muito ranqueadíssimo. E olha aí. Muito simples. Eu já fiz uns 5 aqui, tá, galera? Mas não tem problema. Esses aqui eu tenho que focar? Não. Fez uma única vez, não tem problema. Agora. Na outro lá. E na... E na... No swap, aí sim. Aqui não. Aqui se fez uma única vez, acabou. Não precisa fazer mais, tá? Pronto. Concluído. Você vem aqui, ó. Ver contrato, né? Cliquei aqui, ó. Espera uns minutinhos que vai abrir. Pronto. Aqui é o contrato. Você vai copiar esse contrato. Você vai copiar isso aqui. Vai colocar na sua meta mesmo, tá? Ó, pra você ver como que é simples, né? Você vem aqui, ó. É... Importar token. O contrato que você copiou. Lembrando que é somente uma carteira só disso, tá? Ó. Contrato que você copiou, tá? Ó lá. Já aparece aqui. Aparece zerado. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Importante, ó lá. Adicionei. Esse outro aqui também é o que eu criei. Esse do meio, ó. Token, tá? Esse zero. O que é zero? Agora, vamos pro que interessa. Você vai vir aonde agora? Agora você vai vir aqui. Depois que você adicionou lá na sua meta mesmo, você vai vir e clicar aqui, ó. Tokstab, né? Então, vamos clicar aqui, ó. Vai abrir a opção do quê? Mint. Agora você vai colocar a quantidade que você quiser. Qualquer valor, tá? Qualquer valor. Vou clicar em Mint. E aí eu coloco. Vamos colocar qualquer valor aqui, tá? Não tem problema nenhum. Pronto. E termina e espera de fazer. E aí você fazendo isso, pessoal. Você tá falando de muitos, né? Lembrando, sempre usa a mesma carteira, tá? Não fique mudando de carteira, porque senão depois você não fica bem ranqueado. E claro, usar uma carteira somente para a drop. Nunca usa a carteira que você guarda seus tokens, tá? Seus tokens de investimento. E olha aí, foi feito. Agora eu vou ver aqui. Vamos ver se já está zerada ainda a quantidade de token. Ou se tá aqui a quantidade de token que eu criei aqui, ó. Tá? Ó, tá mintando aqui, ó. Pronto, terminou, né? Agora vamos ver aqui, ó. Olha lá. Zero. O token que a gente criou já tem a quantidade de 600 mil tokens. Olha aí. Bacana, né, galera? É isso daí. Ah, mas eu quero focar. Depois que eu faço isso aqui, eu preciso fazer não. Você faz uma única vez o foco e você vai usar onde aqui? A outro, tá, galera? A outro. Aqui sim, você tem que fazer muitas transações. E até compra e venda na vida real também, né? Claro que tem o testnet. Mas o principal aqui que vai pontuar, você vai ganhar a drop, é usando de verdade. Nada de testnet aqui na outro, tá? Nessa bridge. E na uno swap aqui também, você tem que fazer suas transações. Lembrando, tem a testnet também, beleza? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, inscreva no canal. E é o que eu falo, pessoal, o maior drop que eu vi até hoje foi da uno swap. Imagina você ganhar a quantidade de token e espera 6, 7 meses aí no sábado e pega pelo menos 200 mil. A metade disso aqui, né? Por quê? Porque é a maior do mundo, né? A uno swap ficou a maior do mundo e tá lançando aí a segunda L2. Então imagina a força que vai ser a quantidade que vai pagar, né? E a gente tá sendo um dos primeiros. Valeu!